Oi pessoal, essa é uma videoaula sobre Caramuru, o poema épico do Frei José de Santa Rita Durão, que dentro da nossa literatura colonial é considerado uma das falhas épicas em termos de repercussão. Essa obra teve uma repercussão tão negativa quando foi publicada no ano de 1781, que conta a lenda que o Frei José de Santa Rita Durão queimou os originais desse livro. E isso mesmo tendo sido um livro que deu muito trabalho para fazer, porque é uma epopeia de estilo camoniano. A gente já falou sobre isso em outro vídeo, vou deixar linkado para quem ainda não assistiu ou precisa se lembrar. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o conteúdo dessa obra, sobre o que é que vai ser essa obra, do que é que ela fala. Caramuru, esse nome, gente, era o apelido do Diogo Álvares Correia. Diogo Álvares Correia é uma figura histórica ali da colonização da Bahia. Ele era um português nascido em Viana do Castelo, que veio bater aqui na costa brasileira no ano de 1509, como um náufrago único sobrevivente de um naufrágio de um navio francês. Ele estava num navio francês quando ele chegou aqui. E ele vai viver ali na costa da Bahia entre o ano de 1509 e o ano de 1557, que é o ano do seu falecimento. E nesse período ele foi uma figura importante ali de liderança entre os índios Tupinambás. Ele chegou a se casar com uma índia chamada Paraguassu, filha de um cacique importante, provavelmente o Taparica. As fontes apontam para provavelmente ser Taparica um dos maiores morubixabas, um dos maiores caciques indígenas dessa época. Ele foi escolhido pelo freio José de Santa Rita Durão como o seu herói épico, no seu texto a respeito da colonização da Bahia. Então, esse é o fato histórico que se vai celebrar. E Diogo vai ser representado ali como o perfeito herói português cristão. Isso é um elemento muito importante nessa história. O quanto isso vai corresponder à figura histórica, a gente nunca vai ter uma noção muito exata, até porque a obra de Santa Rita Durão, de 1781, então a gente está falando quase 300 anos depois da existência biográfica do Caramuru, ela se baseou em um livro de um século antes, uma obra de 1680, escrita por um padre jesuíta chamado Simão de Vasconcelos. E esse livro, o Notícias Curiosas e Necessárias das Coisas do Brasil, é apontado hoje por historiadores como um livro que contém muitas fake news, tem muitas fraudes nesse livro, talvez não intencionais ali do padre, mas muito baseado em lenda, em achismos, em informações que não eram realmente correspondentes à verdade. O que a gente sabe de fato histórico a respeito dessa figura do Caramuru? Bom, a gente sabe que o Diogo Álvares tinha aproximadamente 17 anos quando naufragou, tem uma estimativa ali entre 17 e no máximo 20 anos de idade, quando ele sofriu esse naufrágio em 1509, e aí a gente sabe também que o Diogo, ele não casou apenas com a Paraguaçu, que é um dos elementos centrais ali da narrativa do Santa Rita Durão. Ele teve filhos com outras Índias, isso é registrado, os Índias Tupinambás, eles viviam em regime de poligamia, então era um costume do local que ele engloba. E o personagem do Santa Rita Durão, ele é um homem muito católico, então vai acontecer que eles vão ter que viajar para a Europa, para se casarem lá, elas se batizarem, eles se casarem para que essa relação possa se concretizar. Esse casamento, ele foi documentado, foram localizados os papéis desse casamento, ele aconteceu no ano de 1524, na França, e quando a Paraguaçu, ela se batizou Catarina, por muito tempo se achou que ela tinha esse nome por conta da rainha da França, Catarina de Médicis, mas não era, eles conseguiam identificar que eles viajaram para a França num navio, pilotado por um cara chamado Jacques Cartier, e a esposa do Jacques Cartier e o Jacques Cartier foram padrinhos desse casamento, e ela se chamava Catarina, Catarina Granchas. É fato também que no ano de 1540, quando o regime de capitanias hereditárias se fixou, e a Bahia teve seu primeiro donatário, Francisco Pereira Coutinho, ele recebeu de Ogum Assês Maria, relativamente importante, mas isso já foi um processo ali de perda de poder dele, que o livro não aborda, porque, antes ele estava ali, não tinha limitação para as suas terras, não existia limitação ali para as, física para as terras dos indígenas, e aí com as Seis Marias ele tem uma propriedade, passada em cartório e tal, e segundo o historiador Eduardo Bueno, a partir do momento em que se instituiu o governo geral do Brasil, com Tomé de Souza, ele ficou ali no ostracismo, ele não era mais consultado, nem era mais chamado para receber ali, missões para negociar com os indígenas e tal, como costumava antes, tá? Isso é fato. Agora, e a ficção dessa obra? E por que que essa obra vai ser considerada uma obra mal sucedida, não é um bom poema épico, e essa foi a avaliação dos leitores da época? Você vai entender quando a gente falar sobre essa narrativa. O que que essa obra conta? Depois de fazer aquele momento ali de proposição, invocação, dedicatória, então a gente vai encontrar o Diogo sobrevivendo ao naufrágio, e na obra tem outros companheiros sobreviventes de naufrágio com ele, não é somente ele que sobrevive a esse naufrágio, tem outros sete homens que sobrevivem também, um dos quais vai morrer logo em seguida ali na praia, porque levou uma pancada muito forte ali na cabeça, e aí ele vai terminar morrendo na praia. Então a gente encontra esses náufragos, e logo na sequência de a gente encontrar esses náufragos, depois de se falar sobre a tempestade, o naufrágio e tal, e eles chegarem ali à praia, os problemas começam a acontecer, por quê? Porque chega um monte de índio na praia, e primeiro fica todo mundo olhando um para o outro com muita desconfiança, será que isso é gente, isso é bicho? Os índios acham que eles podem ser animais marinhos estranhos, e que eles não estão se movimentando muito, porque pode ser feito um crocodilo, um jacaré, que fica ali muito parado, e de repente te dá um bote e te leva para a água, até que os índios veem que esse náufrago que estava com a pancada na cabeça, ele está expirando, ele está morrendo, e aí tem uma construção de uma cena grotesca, bem horrorosa, para mostrar como, olha, esses índios são muito perigosos, porque eles avançam ali naquele corpo, confirmam que ele está morto, e eles começam a comer o corpo do homem ali, na hora, a cru, Bianca, mas não é assim que os índios que cometiam antropofagia agiam, eu sei, amor, é ficção, aceita que dói menos que ele está construindo os personagens indígenas desse jeito, tá? E aí vão comer ali na hora o corpo do cara, no cru, né, fazer sushi de pessoa, e vão aprisionar os outros para fazer o ritual da antropofagia depois, vai ter churrasco depois de gente, né? Então, assim, é um momento bem intenso. E aí, nessa história deles serem aprisionados, né, e você descobrir que sobreviveu o nafragem para cair ali no reino do Hannibal, vão ficar esses prisioneiros sendo engordados numa gruta, o Diogo está doente, então ele não engorda, e por isso quando chega o primeiro dia em que vai acontecer o sacrifício, ele vai ser poupado para depois, mas o Diogo é muito esperto, então ele fica por um tempo guardando destroços do navio para poder se armar e tentar ou pôr alguma resistência na hora em que fossem tentar fazer dele a vítima do ritual de antropofagia. E aí está tudo pronto para o dia do churrasco, os seis sobreviventes estão ali temendo esse momento, vai chegar a hora de, ali, eles serem sacrificados, acontece um ataque de uma tribo inimiga, que é a tribo dos índios caetés, lideradas por Sergipe, Sergipe é o nome do chefe, e aí vai rolar um fight entre as tribos e os sobreviventes que iam ser sacrificados, e os companheiros do Diogo somem, desaparecem, ninguém sabe mais o que aconteceu com eles. Enquanto está rolando o fight dos índios, o Diogo vai pegar os destroços do navio que ele coletou, vai ser armadura ali do século XVI, pólvora, munição e uma arma de fogo, e se paramenta todo para, e tentar fazer alguma coisa por esses amigos, e tentar se defender desses índios também. Só que, gente, essas armaduras demoram muito, quando ele termina de se armar, acabou a luta, e os índios estão voltando para a gruta, e aí quando os índios dão de cara com o Diogo, todo vestido nessa armadura, já que rola aquele momento, ai meu Deus, o que danado é isso? Que monstro é esse? Que demônio é esse? Eles acham que estão de avião demônio? E aí o Diogo, ele vai dar aquele momento assim, rapaz, vou aproveitar isso. Ele é esperto, sabe que está em desvantagem na América, mas ele tem ali como tentar passar uma conversa nos índios. Já conviveu ali por um tempo com esses índios, aprendeu a língua e vai passar a conversa. Não, 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 só que na demônio não sou eu, ele vai abrir lá a viseira, tirar o capacete. Não, essa aqui é uma roupa mágica que eu tenho, só que essa roupa só funciona com quem não come carne de gente. Diogo muito esperto, né? Passar essa conversa ali, ó, quem não come carne de gente está aqui, protegido pelo meu outfit de muitos dólares e não comam carne de gente, crianças, aprendam isso. E aí ele vai começar a ter uma conversa com Gupeva. Gupeva é o chefe da tribo dos Tupinambás, pelo menos aquele grupo que o aprisionou, porque a gente depois vai conhecer o outro chefe que é o Taparica. Eles começam a conversar sobre as coisas que estão ali da gruta e tal e Gupeva dá de cara com essa imagem, esse retrato, essa representação da Virgem Maria. Quando ele vê essa imagem, ele parece assim, cara, que mulher bonita. Ela só pode ser a mãe ou a esposa de Tupin. Diogo parece assim, não, não, não. Deus fala com essa gente de algum jeito, como é que ele poderia adivinhar que realmente, né, Virgem Maria, mãe, esposa de Deus, Tupin, ó amigo, você tem um tempinho aqui pra ouvir a palavra do Senhor? Ele começa a conversar com Gupeva sobre Deus, começa a catequizar o índio lá, e o Diogo consegue passar uma conversa tão boa, que ele sai ali, PFF, best friend do Gupeva. Gupeva sai lá assim, ó gente, Diogo aqui foi mandado por Deus para nos liderar. Ele tá aqui com o enviado de Tupin, vai todo mundo obedecer a Diogo, e os índios comemoram, ficam felizes com isso. Vamos sair então pra caçar, pra fazer um churrasquinho que não vai ser de gente, porque, né, Tupin não quer, e aí vão tentar, nessa caçada, bater um pássaro, e todo mundo vai lá, solta as flechas, pra tentar bater o pássaro tal, ninguém consegue, Diogo pega o mosquete, dá um tiro, acerta o pássaro, mas aquele barulho, né, do mosquete explodindo, os índios acham que aquilo ali é um poder mágico do Diogo, e começam a chamá-lo de Tupin Caramuru, ele ali como filho do trovão, o Santa Rita Durão vai dizer pra gente que é isso que significa a palavra Caramuru, de verdade não era, Caramuru significa, era um tipo de moreia, era um peixe que habita entre as pedras, que é como ele foi encontrado, mas na obra vai significar filho do trovão, e aí então ele vai chegar lá na tribo e tal, e é quando o Diogo vai conhecer a outra personagem mais importante dessa história, que uma índia branca, de olho verde, que fala português, chamada Paraguaçu, meme do John Travolta, aceita que dói menos, simplesmente ela tá lá e ela é assim, tem um motivo na verdade, o Santa Rita Durão, ele vai diferenciar Paraguaçu fisicamente das outras índias, e ela era tida na época como uma mulher bonita, então na cabeça dele, pra ela ser uma mulher bonita, ela vai ter que ser uma mulher branca, e basicamente ela vai falar português pra facilitar agora a história, porque eles vão começar a conversar muito, e eles conversam muito, conversam muito, conversam muito, rola quase um canto inteiro, só ali conversa desses dois, e eles terminam essa conversa apaixonados, apaixonadíssimos, vai todo mundo simplesmente deletar da história que a Paraguaçu seria uma noiva prometida pro Gupeva, então assim, vamos ignorar que Diogo fez um meu casal nessa história, e a conversa dos dois, a paixão dos dois vai ser interrompida, por quê? Porque os índios caetéis, os índios ali liderados por Sergipe, vão atacar de novo, vão ali pra tribo atacar de novo, os índios Tupinandais, só que dessa vez Diogo já tava ali com o seu mosquete pronto, dá um tiro, assusta todos os índios, eles vão pirulitar, dali vão embora, só que, aí vai ter um corte ali, essa fama do Diogo ter esse poder e tal, e o medo que ele desperta, vai provocar uma assembleia indígena, e aí um outro índio que vai ter o nome de Jararaca, olha esse nome maravilhoso, ele vai ser o que vai se irritar diante daqueles que querem fazer as pazes ali com os Tupinandais e se submeter a Diogo, e vai dizer, não gente, tem isso não, a gente tem que entrar em combate agora, porque senão nós nos tornaremos escravos na nossa própria terra, esse branco vai dominar todo mundo, palavras sensatas do Jararaca, olha só, o vilão da história e quem tá certo, e aí o que vai acontecer minha gente? Vai acontecer fight, é o momento da guerra, e aí entenda o seguinte, você tá achando que a gente avançou muito na narrativa? Não More, a gente tá agora no canto quarto, agora que a gente chegou no quarto capítulo dessa história, e aí essa fight vai pegar um pedaço do canto quarto, o canto quarto tem esse discurso do Gupé, leva aí a marcha dos índios, e aí são centenas de índios de diferentes tribos e tal, marchando pra ir combater o Tupinandais, e vai rolar a guerra, que tem guerra de canoa, tem gente sendo feita refém, e aí Diogo, o Jararaca vai pegar o Taparica de refém, e aí vai colocar, não, vou matar ele agora, e Diogo mira, mas tem medo de acertar errado, e aí mira três vezes, as epopeias de sépica adoram fazer isso, mira três vezes, aí três vezes desiste, dá um tiro na cabeça, vai rolar um fight, que vai se alongar até o quinto canto, e aí terminamos o canto quinto, com essa grande vitória do Diogo, e é aqui que o problema começa a acontecer, porque não tem mais nada de épico, pra acontecer nessa história depois disso, não vai ter mais luta, e não tem nenhuma viagem muito perigosa, não tem trama dos deuses aqui, não tem nada grandioso pra esse homem se tornar essa figura vitoriosa depois disso, esse é o grande problema dessa obra, ela só consegue trazer pra gente coisas grandiosas até a metade, com um detalhe que, eu tô resumindo o que aconteceu, porque eu tô pulando blá blá blá, que já aconteceu, uma grande parte do primeiro canto, entre chegaram, foram feitos pisaneiros pelos canibais, e o dia em que eles vão ser submetidos ao sacrifício, os amigos do Diogo, é uma grande narração de uma lenda, de um índio moribundo, que foi visitado por um português, foi levado por um anjo, e esse índio vai ser catequizado, e aí a alma dele é salva, tem muita coisa que tá enchendo linguiça antes, que é de caráter catequético, religioso, são as noções de religiosidade dos índios, e se tem alma, se não tem, se tem Deus, se não tem tal, e você perde esse foco, tá? Aconteceu muito isso já, e agora vai ter mais ainda, porque só tem mais uma coisa interessante pra acontecer, que não é época, e o Diogo só tá assistindo, que é que é essa coisa que vai ser interessante, que vai acontecer. Quando o Diogo se torna o chefe lá, admirado, indígena, como era da tradição, os caciques, os morubixabas, vão lá oferecer suas filhas em casamento, por quê? Porque eles são poligâmicos, mas esse Diogo, desse poema, ele é um bom cristão, católico, apostólico, romano, só pode ter uma, já escolheu a Paraguaçu, só aceita, se parei de todo mundo, mas vou rejeitar o casamento, porque na minha terra, a gente só casa com uma, e eu escolhi a Paraguaçu. E aí, isso vai colocar uma tensão nessa história, porque essa é uma história que tem rivalidade feminina, meu bem. As índias, que foram rejeitadas pelo Caramuru, começam a olhar a Paraguaçu atravessado, e o Diogo começa a achar, vai dar confusão aqui. Acho que é bom a gente dar um tempo por aí. Coincidentemente, chega um navio francês, e esse Paraguaçu, chegou a hora da gente se casar, vamos embarcar nesse navio, vamos, vamos dar um tempinho ali, para os ônibus se acalmarem, a gente aproveita, vai para a Europa, você se batiza, a gente pode se casar. Estava tudo bem isso acontecer? Estava. Até que veio esse momento muito maravilhoso, esse momento é muito maravilhoso mesmo, é uma história incrível. Quando o Diogo já está na caravela, no navio dos franceses, para a Paraguá, espalharam a notícia, que o Diogo estava indo embora, e aí vai rolar, gente, um negócio que é de propaganda, de desodorante masculino dos anos 90, dos anos 2000. Centenas de índias, milhares de índias, as índias rejeitadas pelo Diogo, vão todas correr para a praia, muito chateadas, que ele está indo embora com a Paraguaçu. E não somente elas correm na praia, como elas se jogam na água, e começam a nadar atrás do navio. Juro. Está lá nessa história, esse negócio vai ser contado. E vai ter uma índia que é a mais bela, aquela que está mais irada nessa história, e que é campeã de maratona aquática, porque ela vai conseguir nadar até chegar lá no navio. A Bianca, para quê? O que ela estava esperando que acontecesse? A Mô parece que ela só quer fazer barraco mesmo, tá? Por que vai acontecer, né? Ela chega lá, se agarra no leme do navio, para fazer o quê? Um barraco, xingar Diogo e a Paraguaçu. Ela vai dizer que o Diogo é um ingrato, que nunca olhou para a cara dela, que a Paraguaçu é nécia e feia, nécia é burra, é isso que significa nécia. E enquanto isso, a mulher está lá agarrada no leme do navio, e as ondas batendo, e ela agarrada no leme do navio, e ela já cansou, porque ela correu, porque ela nadou, porque não, não, não. E aí, vem esse momento incrível, que é para cumprir a cota de mortes por amor, desse poema. Essa cota foi criada lá na Eneida, quando a Eneida sai de Catargua, a rainha Dido se mata por causa de Eneias. Aí, lá em Os Luziras, se fala da morte da Eneida de Castro, cumpriu a cota da morte por amor, a Lindóia já morreu lá no Uruguai, tem que ter alguém morrendo por amor aqui, mesmo que seja um negócio completamente sem noção. E aí, é o que vai acontecer com a Moema. Vem com a Moema, não era a irmã da Paraguaçu, isso é coisa do filme, amor, a obra do Santa Rita Durão, não tem nada a ver uma com a outra, ela já é a irmã já. A Moema está lá, cansou, vem uma onda, emerge essa mulher, mas tem um comeback divônico dela, porque ela ressurge ali da água, para dar uma fala, bem diva, a Diogo Cruel, disse com água, e sem mais vista ser, sorveu-se na água. A mulher morre afogada, por causa de um boy, que nunca olhou para a cara dela. Juro, está lá. É interessante esse momento? Muito. Acabou o interesse agora da obra, gente. Por quê? Por que vai acontecer depois disso, depois de Moema morrer? Nada. Diogo e Paraguaçu, essencialmente Diogo, descrevendo para o capitão do navio, a natureza brasileira. Chegam na França, e aí são quase dois cantos nessa história, né? Chegam na França, se casam lá, Diogo e Paraguaçu, mas não tem muito o que contar de casamento, então eles vão voltar. Acontece alguma coisa na viagem da volta? Não, aí para cumprir aquela cotazinha, de tem que ter previsão do futuro, que está lá também, desde que Enéas desceu para o inferno, e que o Vasco da Gama ficou conversando com a Tétis, e teve as previsões ali das ninfas, a respeito do futuro de Portugal e tal, e a Lindóia, teve aquelas visões ali, que a Tana Jura, deu o chazinho lá indígena para ela, ela ficou vendo ali na penceira dos índios, então vai ter que cumprir a cota, a previsão do futuro também, para dar conta dessa história, entre o ano de 1524, em que estaríamos ali, que seria o ano do casamento deles, e o presente, então Paraguaçu vai começar a ter umas visões do futuro, provocadas pelo quê, Bianca? Pelo nada, amor. Ela está lá, e ela entra num transe muito louco, começa a ter umas visões do futuro, vai falar de toda a história do Brasil, mas ainda não terminou, pô, não chegou no décimo canto, tem que encher mais linguiça, então ela vai chegar até um futuro, só uma visão do futuro, que vai ser a visão do fim do mundo, o apocalipse, e a Virgem Maria. Aí a gente está chegando ao final do décimo canto, eles chegam na Bahia, eles chegam na Bahia, vão ser homenageados pelo governante, que vai estar lá instalado na Bahia nessa época, e é assim que vai terminar essa história. Esse é o grande problema dessa obra, para cumprir o modelo camoniano e fazer dez cantos, você tem que ficar tentando inserir um monte de coisa que não é épico, que não dá atenção, que não é grandioso, e você tem que cumprir cotas, você força certos acontecimentos para cumprir cotas, e não tem o efeito que esses episódios, a morte por amor, as visões do futuro, tem nas obras que são anteriores. E aí essa é a grande razão, provavelmente, para essa obra não ter feito sucesso na época. Essa é a narrativa de Karamuru, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, que você tenha aprendido com ela, um beijo e até a próxima.